E chegou a hora do Maluco Beleza, Gil Célia Figueiredo já está aqui conosco para contar a história desse bloco que traz o Raul Seixas, o Maluco Beleza mais conhecido, não é isso de Célia? Exatamente, e nós surgimos de um sentimento muito forte que alguns fãs, em especial o professor Edivaldo Faustino, que é fã ardoroso do imortal Raul Seixas, teve um sentimento muito forte em homenagear esse poeta imortal que é Raul Seixas. E nós estamos há 13 anos nessa folia, nessa irreverência, nessa alegria contagiante que a cada ano soma mais e mais foliões. E não podia ser diferente, as músicas que tocam são as de Raul com uma versão um pouco mais carnavalesca, é isso? Com certeza, ritmo de frevo, né? Nós só admitimos na nossa concentração, na nossa trajetória, só orquestra de frevo, né? Garantindo o carnaval que nós acreditamos. E é um bloco que sai daqui do centro da capital, não é isso? Sempre, isso aí não abre mão, do centro histórico, nós fazemos a nossa, há 13 anos nós fazemos a nossa concentração no centro histórico, mais precisamente na rua professor José Coelho, né? Em frente ao sindicato dos trabalhadores em educação, é muito conhecido no centro de João Pessoa, também para prestigiarmos o folia de rua e o carnaval do centro histórico. Dentro desses anos, 13 anos de história, existiu algum fato, alguma coisa, algo que vai ficar na memória de todos vocês que fazem parte do bloco? Cada ano é uma irreverência, né? Cada ano é uma alegria, cada ano é uma coisa que faz com que a gente se coloque como o bloco, eu diria, sem nenhum medo de errar e sem ter nenhum exagero de ser fundadora dessa coisa tão bonita, tão contagiante, tão maluco, beleza. É a irreverência, né? Nós tivemos um ano que nós saímos na contramão, né? Era o ano que ainda nós fazíamos, terminávamos o nosso percurso, né? Como as demais agremiações até o varadouro, né? Então nós saímos na contramão e foi contagiando todos os que caminhavam no percurso e a gente na contramão do percurso, né? Então isso marcou muito a irreverência do maluco, beleza, né? E uma das características nossas é que nós aglutinamos todas as tribos. Que é uma característica também do centro aqui da cidade, né? Porque a gente veio de uma pessoa, o centro é voltado muito para o comércio, mas também existem muitas associações, existe uma participação diferente hoje com a Lagoa também para as pessoas. Existe esse encontro de conflitos mesmo, de ideias, de pensamentos, mas todos juntos. E o maluco, beleza, ele faz essa mistura bem característica do centro? Tudo, 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 tudo. Eu acho que você fez uma síntese bem interessante. Todas as tribos, todas as tribos, né? A gente não tem qualquer tipo de característica que o maluco é isso. Não, o maluco é maluco. E acabou. É maluco, né? É uma verdadeira metamorfose ambulante, né? Ele se recompõe, se reconstrói a cada dia. Agora aqui eu queria aproveitar para agradecer muito a Associação Folha de Rua, né? Ao presidente Bola, que tem nos dado um apoio muito grande desde o início da nossa criação. Nós relutamos, isso aí também é fato, em nos colocarmos dentro da associação. Mas a acolhida do presidente Bola foi tão significativa que hoje nós estamos fazendo parte dessa associação que resiste, né? Que resiste de forma heróica para que nós possamos manter cada vez mais viva essa tradição do Carnaval do Centro Histórico. Que maravilha, Jusceli. Então aproveita e convida as pessoas para conhecerem o bloco, para participar. Fala aí o dia e a hora que eles saem. No dia 17, a partir das 17 horas, no centro de João Pessoa, enfrenta o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, a Rua José Coelho, número 61. E queremos convidar você, que ainda não é maluquete, que se incorpore nesse sentimento de maluco beleza, um sentimento de irreverência, de alegria, de paixão, por essa coisa maravilhosa que é o nosso Folha de Rua na cidade de João Pessoa. Muito obrigada, Jusceli, pela sua participação aqui conosco. Obrigada a vocês. É a TV Câmara no Carnaval de João Pessoa 2017.